A Operação Amazônia é um exercício em campanha, com tropa no terreno que simula uma ação de guerra convencional. No contexto de amplo espectro e ambiente operacional de selva, as ações ocorrerão sobre uma imensa área que abrange parte dos estados do Amazônia e Rondônia. A situação criada envolve um conflito armado onde o País Azul fará uma ofensiva para reconquistar uma região tomada pelo País Vermelho, com a finalidade de expulsar os invasores e em seguida estabelecerá uma faixa de segurança em território inimigo, criando condições vantajosas para futuras negociações de paz. Assim é ativado o Teatro de Operações Norte, que abrange parte dos territórios do Eazul e do Vermelho e são constituídas as forças naval, terrestre e aérea componentes. A FTC está constituída pelas 1ª Brigada de Infantaria de Selva em Boa Vista, a 2ª Brigada de Infantaria de Selva em São Gabriel da Cachoeira, a 16ª Brigada de Infantaria de Selva em Tefé, a 17ª Brigada de Infantaria de Selva em Porto Velho, todas do Comando Militar da Amazônia e pela 23ª Brigada de Infantaria de Selva em Marabá, do Comando Militar do Norte em Belém do Pará. Cabe mencionar que as Brigadas de Infantaria de Selva empregadas estarão com as funções de combate previstas, comando e controle, movimento e manobra, inteligência, fogos, logística e proteção. A despeito do emprego de vários meios, unidades e subunidades de combate e de apoio ao combate orgânico do Comando Militar da Amazônia e localizados nos mais nozinhos rincões amazônicos, participam da operação tropas de várias partes do território nacional, tais como o 18º Grupo de Artilharia de Campanha, Rondonópolis, Mato Grosso, o Sistema de Lançamento de Foguetes Astros da Artilharia do Exército em Formosa, Goiás, a Força-Tarefa de Operações Especiais, do Comando de Operações Especiais Goiânia, Goiás, a Força-Tarefa Aeroterrestre da Brigada de Infantaria Paraquedista, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, e o 12º Grupo de Artilharia Antiaérea, Manaus, Amazonas, enquadrado pela 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, Guarujá, São Paulo. Dessa forma, verifica-se que uma complexa manobra logística foi montada com a devida antecedência para a consecução de uma bem-sucedida concentração estratégica, inédita na Amazônia, iniciada com o deslocamento da 1ª Balsa, em 27 de julho, de modo que todas essas tropas, com cerca de 3.300 militares, homens e mulheres, bem como a gigantesca e diversa quantidade de meios de combate e de apoio ao combate, pudessem estar em Manaus no prazo estipulado 2 de setembro, utilizando para isso distintos modais de transportes, aéreo, aquático e terrestre, que se originaram a partir de diversos pontos do território nacional e envolveram seis comandos militares de área da Amazônia, do Norte, do Planalto, do Leste, do Sudeste e do Oeste. O final da reversão, ou a chegada das tropas e meios de seus respectivos redestinos, estará concluído no dia 25 de outubro. A ofensiva da Força-Tarefa Conjunta será materializada pelo emprego de vulposa quantidade de meios militares, como viaturas, aeronaves, navios de guerra, embarcações, peças de artilharia e pela realização de ações convencionais clássicas, como marcha para o combate motorizado pelas rodovias AM070 Manaus-Manacapuru e AM352 Manacapuru-Novo Airão. Marcha para o combate fluvial pelas calhas dos rios Negro e Solimões, até Moura e Codajás, respectivamente. Assalto aéreo móvel, empregando helicópteros do 4º Batalhão de Aviação do Exército e tropa do 1º Batalhão de Infantaria de Selva. Assalto aéreo terrestre com lançamento de tropa paraquedista da Brigada de Infantaria Paraquedista. Infiltração através selva por longo itinerário, cerco e conquistas de localidades. Além disso, conforme a situação criada para o exercício, uma das brigadas de infantaria de selva, assessorada pela 3ª Companhia de Forças Especiais do Comando Militar da Amazônia, será empregada em sua área de responsabilidade para conduzir operação contra forças irregulares, que atua em território azul. Por sua vez, a Força-Tarefa de Operações Especiais, do Comando de Operações Especiais, conduzirá em profundidade em área inimiga ou sob controle do inimigo, complexas operações de forças especiais e interdições de estruturas e de alvos de alto valor estratégico, tudo em prol da manobra da Força-Tarefa Conjunta e do Teatro de Operações. Em apoio à manobra do Teatro de Operações, a Força Naval Componente, com navios de guerra e tropas de desembarque anfíbio, realizará operações de assalto e conquista de objetivos ribeirinhos e de localidades, enquanto que a Força Aérea Componente executará ações como escolta aérea para os assaltos aeromóvel e aeroterrestres e para as infiltrações da Força-Tarefa de Operações Especiais, bem como bombardeios em alvo estratégico localizados em território vermelho ou que adentrem no país azul. Haverá realização de tiro real do sistema de lançamento de foguetes astros da artilharia do Exército e de todas as armas coletivas das brigadas e da artilharia antiaérea e de campanha presentes, tais como conhões, metradoras, o buzeiro Otto Melara e morteiros 60, 81 e 120 milímetros. Exército Brasileiro, com seu braço forte e sua mão amiga, por intermédio do Comando Militar da Amazônia, fortalecendo cada vez mais a presença e a soberania na Amazônia brasileira. Árdua é a missão de desenvolver e defender a Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a de nossos antepassados em conquistá-la e mantê-la. Música 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 Música